Fala, fala galerinha, como é que tá vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo, tamo de volta aqui com o Dragon's Dogma Dark Arison, tá? Depois de quase dois meses, né, sem fazer vídeos pra ele Foi em fevereiro, se eu não me engano, a última Não, acho que faz dois meses Tá, mas eu tô de volta aqui, trazendo ele de volta Foi porque minha Plus tinha acabado E aí eu perdi o acesso ao jogo Mas agora que eu retornei com Plus, eu vou ter o acesso ao jogo e dá pra continuar tranquilo A gente terminou todas as quests do Ser Maximilian Tá? E aí Ele pede que a gente devolva a Worm Hunt License pra ele Tá? Só que aí a nossa Worm Hunt License, a gente deixou lá no Black Cat Pra poder duplicar Tá? E por que a gente fez isso? Porque a Worm Hunt License Ela dá desconto na loja Não sei de quantos porcento Mas eu sei que ela dá desconto na loja Ok? E aí a gente duplicando ela A gente entrega a falsa de volta pro Ser Maximilian E fica com a verdadeira Que aí a gente ganha um desconto Porque os mercadores sabem O que é falsa e o que não é E os guardas não Então a Black Cat é por aqui Tá? Aqui ó Não era aqui Bom, ainda não ficou pronto Quando não tá pronto A gente coloca o personagem pra dormir em algum dia Alguns dias Algum dia, lasca Ou um dia, ou alguns dias No máximo, dois ou três dias Ele já fica pronto Tá? Então eu vou botar ele pra dormir aqui Ela, né? Que é uma mulher Aqui no... O que vai ser hoje? 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 Pronto Vamos ver se alguém usou meu pão Se ninguém usou meu pão Alguém usou meu pão, olha só Só uma pessoa usou meu pão Em dois meses Que foi aqui na minha lista Que usou Oh, sim Ainda ganhei um Pine Branch E ganhei isso tudo aí Muito bem, meu filho Quando você quiser dispensar, né? Lembrando, esse Assassin's Server Aí Você vai e coloca o modo Offline Que isso aí não aparece mais Porém, você não vai poder mais ver Quando alguém usa seu pão, etc e tal Nem enfrentar o Dragon Ok Então vamos lá Vamos de voltar lá no Black Cat Pra ver se ficou pronto Que provavelmente ficou Tá meio escuro assim Porque tá amanhecendo ainda, tá? Aí, ó Vamos ver Tem bom de falha Aí, ó Pronto Pronto A gente pegou a réplica Do License Da License Aqui, ó Ele nem identifica como uma réplica Ele entrega duas Pelo menos aqui Foi assim, né? De qualquer forma Se tiver o nome Forgery Do lado É porque é a falsa Tá? E o que não tem nada Do nome do lado É porque é a verdadeira Tá bom? Então quando você vê, por exemplo É Wakestone Shard Forgery É porque aquela ali É a falsa Tá? E quando você vê Wakestone Shard Normal É porque é aquela verdadeira Lembrando que peças falsas Mágicas, né? Não funcionam Com Fairy Stones, por exemplo E Shards E Wakestone Shards Não funcionam Juntando elas Tá? Tudo que for Forgery E for item mágico Não funciona Tá? Ok, mais itens de cura Funcionam Esses itens, assim De quest Alguns funcionam Pra completar quest Outros descobrem Que é falso E aí é pior pra você E etc e tal Bom Depois de fazer Todas as quests, né? Essa aqui eu fiz Ainda com outro personagem Essa aqui tá faltando Então É a primeira quest Que a gente fez Do Ser Maxime Não foi essa De Cypher a texto Tá? Então eu vou ouvir A diretiva do Duke Tá bom? Ok E partindo por essa quest A gente já Já parte pra próximo Capítulo do jogo E todas as side quests Que ficaram aqui Algumas Não vão mais Poder ser feitas Ok? Como eu não tô fazendo Ainda side quests Então eu já vou pular direto Pronto E aí, ó Ele deu uma Das Worm Hunt License Tá? Ainda ficou uma Comigo aqui, ó Então eu continuo Tendo desconto Então vamos lá Vamos visitar o Duke Nesse local que os pawns Não entram Tá? Ninguém Você não pode ser visto À noite aqui Que você vai pra prisão Tá bom? Então muito cuidado Quando andar por aqui Vão noite A noite A fisher night Leve A humble Shares Home A heady Depths Of cart Play Let's talk In A humble Bestie Garner Favor With the leviathans Within Oh, talk No time For a The Duke Waves Sing Love Dear Night Sailor A queda de FPS foi alta. Eu estou muito bem. Eu sinto que seu reino brilheve meu próprio. A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, essa quest aqui é pra matar o grifo tá ok? E a outra, vamo logo pegar as duas as duas o do e a outra pra colher evidências que provem a inocência ou a culpa Eu prefiro manter ele como inocente porque ele é um mercador importante que vende itens muito bons para a gente coletar com ele Então a melhor opção na minha opinião é tratar o Fournival como inocente Essa quest do Fournival tem um tempo de duração de 4 dias ou 5 dias Vamos ver aqui 4 dias, nós temos 4 dias para colher evidências que provem o que o Fournival é Se é inocente ou culpado pelos crimes que ele anda cometendo com os pobres Então, se nesses 4 dias nós não juntarmos evidências suficientes para provar alguma coisa Ele vai ficar como culpado Então, quem quiser inocentar ele, até porque inocentar é um pouquinho mais difícil A gente só entrega ao Aldous coisas que inocentem ele Então, vamos lá Vamos fazer logo essa quest aqui, rapidinho Vamos deixar o próximo vídeo, vamos fazer logo essa Trials and Tributations E aí nós vemos vários pontos no mapa Então vamos lá Vamos só pegar aqui eles que inocentam O padre dessa igreja inocenta, tá? O Fournival Vamos falar com ele Olha aí, ó Gaffrey's Petition Vamos ver quem mais inocenta é ele Faz o pedido de inocentar, né? O Fournival A filha dele, tá? Faz isso também Tem um item aqui em cima que também inocenta ele Só que a filha dele não tá disponível ainda Aqui o Gift Ledger Vamos olhar no mapa Quem mais tem E aí a gente tem uma opção também A gente pode falar com o Com o Mercador Viajante E ele Vende Escrituras falsas de inocência Ou de acusação Pro Fournival, tá? Ele vende umas quatro ou cinco Tá bom? Vamos conhecer alguém que acusa o Fournival Caso queira acusar também Que é uma opção Que eu não prefiro Mas Temos essa opção Vamos lá Vamos ver aqui Ih, não era aqui Ai, perdão Espirrei Não era aqui, não era aqui E agora José Para onde é? Ah, não Ali é o ponto da Da quest que a gente tem que ir Eu acredito Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, ali é o Fournival Bom, então Alguns NPCs estão ficando disponíveis De acordo com o horário Tá Essa quest pode ser completada Conforme a outra vai sendo Completada também Porque nós temos Quatro dias Para acolher essas evidências Então Conforme a gente vai Caçando Pelo mapa Poupando Ou fazendo essa quest aqui Ou então Algumas side quests A gente vai ter acesso A essas licenças De inocência Ou de acusação Passados os quatro dias Aqui vai O cara vai ficar por aqui O Fournival E aí vai dar um anúncio Se ele foi culpado Ou inocentado Tá, ok? Tem uma side quest aqui Que dá pra gente fazer Tá, que é O Gold Idol Que é entregar o Idol Pra esse cara aqui Que aí ele libera armas Mais fortes pra você Só que Parece que o tempo De fazer essa quest Já passou Porque era no outro capítulo Então vai ficar Pra ser num vídeo Separado, tá Essa quest aqui Pra entregar o Idol Tá bom? Então Por enquanto é isso A gente já fez aí Uma partezinha Pequena da quest Do Trials and Tributations Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Tá Mas Não tem muita dificuldade não Tá bom? Então não se esquece De se inscrever no canal Pra assistir mais vídeos Clica no gostei Se você gostou do vídeo Tá bom? Lembra de dar uma curtida Lá na página do Face Pra saber o que é que Tá rolando pelo canal E também lembra De me seguir no Twitter Beleza? Então Valeu Um grande abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo Beijos Alô